Quanto tempo um homem deve durar na cama durante o sexo? Um estudo publicado pela Universidade do Estado da Pensilvânia e publicado no Jornal de Medicina Sexual, revelou que existe um tempo adequado que o homem deve durar na cama durante o sexo. Goiás News Notícias sem mais delongas, vamos para a notícia. A pesquisa assegurou que a relação sexual tem em média uma duração de 5,4 minutos e, para que ela seja satisfatória, deve ter entre 7 e 13 minutos. Se o homem pode aguentar mais de 30 minutos, ele cede os limites. Goiás News Notícias deixa a todos vocês bem informados. Um fator que promove ou cria o estereótipo de que o homem pode passar uma hora fazendo sexo e a pornografia, por isso ter uma ejaculação precoce incomoda e frustra. Mas isso é normal e os homens não deve se complexar já que a duração ideal não é tão longa. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.